Graça e Paz A palavra de hoje é especialmente para os filhos, que está em Provérbios 1, versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. A obediência aos pais é uma receita segura para a bem-aventurança. Os filhos que honram os pais e lhes obedecem têm a promessa de uma vida longeva e bem-sucedida. Porém, aqueles que tapam os ouvidos ao ensino e à instrução de seus pais, esses pavimentam o caminho do desastre. Muitos filhos seduzidos por más companhias e arrastados por paixões mundanas, Enveredam-se por caminhos sinuosos e caíram e caem em abismos profundos. Quantos jovens vivem hoje prisioneiros das drogas, cativos do álcool, presos no cipoal da impureza Porque não escutaram o conselho dos pais. Quantos casamentos acabaram em desastre porque os filhos não ouviram a orientação dos pais. Quantos fracassos morais, quantas lágrimas amargas, quantas mortes precoces Porque os filhos preferiram ouvir outras vozes em lugar de escutar seus pais. A desobediência aos pais é um sinal evidente da decadência da nossa geração. O conflito de relacionamento entre pais e filhos é uma prova insofismável do fracasso da nossa civilização. A única forma de termos famílias sólidas, igrejas saudáveis e uma sociedade justa É voltar-nos para os preceitos da palavra de Deus que estabelece como a lei moral A necessidade de os filhos obedecerem a seus pais. Seja atento à palavra de Deus. Escute seus pais. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.